Depois dos polêmicos casos envolvendo Supercop e MC Vivinho, muita gente veio me perguntar como são gravadas as pegadinhas do SBT. Isso porque eu trabalhei alguns anos no SBT fazendo pegadinhas. E claro, o que todo mundo me pergunta é se tudo é fake, se tudo é armado. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas. Obviamente, enganando somente para fins de entretenimento e somente com o consentimento das pessoas. Isso porque eu sou um ilusionista. E como que o ilusionista chegou a trabalhar nas pegadinhas do SBT? Eu fui no programa do Silvio Santos para me apresentar, me apresentar como um mágico. E aí um produtor das pegadinhas veio falar comigo. Ele tinha uma ideia de misturar as pegadinhas com mágica. E me perguntou se eu tinha alguma ideia. Eu falei para ele, claro, tenho várias ideias, várias ideias incríveis. Não tinha nenhuma. Mas eu marquei uma reunião e até o dia da reunião eu tive sim algumas ideias. Já existiam nos Estados Unidos e no Japão pessoal que fazia pegadinha com mágica. Mas no Brasil não existia nada parecido. Eu fui o primeiro a trazer esse conceito. Chegamos lá, negociamos e fechamos as primeiras pegadinhas que nós vamos gravar. A primeira pegadinha que eu gravei era de um vendedor de coco que cortava o braço com uma faca enquanto ia vender o coco. Foi uma pegadinha gravada na rua. Então para começar a explicar como é que funciona, vou separar em pegadinhas que são gravadas na rua e pegadinhas que são gravadas com locação. Quando você aluga um espaço para gravar aquela pegadinha. Quando a pegadinha é gravada na rua, onde que as câmeras ficam escondidas? Ficam dentro de carros, dentro de vans. Geralmente inclusive a van fica ligada para ficar alimentando a câmera pelo acendedor de cigarro. É aquele vidro que não dá para ver, né? Só dá para ver de fora para dentro e não de dentro para fora. Digo, só dá para ver de dentro para fora e não de fora para dentro. E eles filmam de dentro desses carros. O áudio é captado geralmente pelo próprio ator que fica com o microfone escondido. O áudio da vítima geralmente também é o áudio do microfone do ator. E às vezes, mesmo na rua, eles escondem um microfone em algum lugar. Por exemplo, nesse caso tinha um microfone escondido na minha banquinha de coco. E a gente vai para a rua e realmente tenta pegar as pessoas naturalmente. As pessoas ganham para participar? Ganham. É bem pouquinho, mas elas ganham. Até porque quem cai na pegadinha tem que autorizar o uso da imagem. Todo mundo é avisado que caiu numa pegadinha, tá? Vocês só veem alguns quando vai para o ar editado. Mas todo mundo que cai na pegadinha é avisado que aquilo era uma pegadinha. E às vezes a pessoa não autoriza a usar a imagem. E aí a gente apaga na hora. Se ela autorizar, ela assina uma autorização e ganha um cachê na hora. Mas era bem baixo. Tipo, no meu tempo era uma coisa de 20, 30 reais. E aí vem a primeira parte que confunde muita gente. Os inserts. Muitas vezes a gente grava com a própria pessoa que cai na pegadinha de novo. Dessa vez armado só para pegar alguns takes, entendeu? Então a pessoa caiu na pegadinha. Naturalmente. Beleza, não foi ensaiado. Mas aí ela vem e grava. Ou ela chegando, ou ela saindo, ou ela pegando alguma coisa. Às vezes gravam isso com a câmera na mão. Que é para ter um insert. Algumas cenas a mais para facilitar na edição. Eu já vi alguém que falou. Nossa, mas é tão fake. Dá para ver que a câmera está na mão do cara. Como é que alguém não está vendo essa câmera? Isso é porque essa parte foi gravada depois. Por exemplo, nesse vídeo dessa pegadinha do exorcista. Tem uma hora que pegam no pé da moça. Durante a gravação em tempo real, realmente alguém pegou no pé. Mas essa cena gravada da mão pegando o pé. Isso é um insert. Isso foi filmado depois. Aconteceu em tempo real. Mas na hora que aconteceu, não tinha como ter uma câmera ali filmando. Então a gente grava só essa parte para colocar no meio do contexto. Isso não é armado. Agora, o que acontece é que quando você está gravando na rua. Depois que você grava uma, duas pegadinhas. As pessoas começam a perceber. E aí a notícia começa meio que a se espalhar pela região. E aí as pessoas vão para cair de propósito. A pessoa já sabe que vai passar numa pegadinha. Mas ela vai. Porque ela quer participar. Porque ela quer ganhar um cachê. E aí acaba sendo meio que armado. Porém naturalmente. Porque as pessoas vão sabendo que está tendo uma pegadinha ali. E vão para cair de propósito. Não é que se combina com as pessoas. É que acaba percebendo o que está acontecendo ali. E as pessoas vão e passam. Tem um vídeo no canal 90. Que ele diz que uma pegadinha supostamente foi armada. Porque a mesma pessoa aparece duas vezes na mesma pegadinha. Mas talvez não tenha sido armado. Pode ser o seguinte. Uma coisa que acontecia sempre. A pessoa passa. Cai na pegadinha. E pergunta. Nossa. Vou trazer meu primo. Posso trazer? A pessoa vai até em casa. Até o trabalho. E traz alguém para cair. Pode ser que no meio da pegadinha ele combinou? Pode ser. Mas nesse caso a pessoa aparece duas vezes. Mas quem era a vítima da segunda vez. Era outra pessoa que estava com ela. Isso acontecia muito. A pessoa caía. Ia lá e trazia alguém para cair na pegadinha. Como eu disse. Pode ser que no caminho a pessoa combinou com a outra? Pode ser. Mas não necessariamente porque a pessoa apareceu duas vezes. Quer dizer que foi armado. Pode ser que ela trouxe uma outra pessoa. Claro. Se a pessoa aparecesse sozinha as duas vezes. Caí na mesma pegadinha. Provavelmente era armação. Então. A princípio. Quando eles vão para a rua. Eles tentam gravar sim. De verdade. Eles realmente. Tentam pegar pessoas desavisadas. Para caírem nas pegadinhas. Estou dizendo que nada é armado? Não. Estou dizendo que muita coisa é real. Realmente. E as pegadinhas com locação. Quando você aluga um espaço. Vamos ver. Essa pegadinha por exemplo. Que eu ajudei a produzir. Tá. Ó. Aqui. Esse móvel. Ele é fake. Ele foi construído pela produção do SBT. Certo. Aqui. Aqui atrás. Olha. Esse negócio preto. Tem uma câmera. Tá. Esse vidro preto aqui. Está escondendo uma câmera. Tem uma câmera. E um operador de câmera. Isso aqui foi tudo construído. Então a câmera está escondida aqui. E aqui do outro lado. Tá. Tem uma câmera igual. Quer ver? Deixa eu ver se um momento troca. Pra essa. Ó. Esse aqui. A outra câmera. Que é que vocês estavam vendo até agora. E agora aqui está pegando por aquela câmera que eu estava mostrando. E nessa pegadinha acontece o que? Esse secador vai explodir. Eu estou escondido atrás desse sofá. Aqui nesse momento. Porque sou eu que vou acionar o mecanismo aí que explode o secador. Vamos ver juntos aqui. E pronto. Ficou sem cabeça. E como que levava as pessoas pra esse lugar? Nesse caso. O que eles faziam era um dia antes distribuir os cupons que davam uma escova de graça. Ali era um salão de beleza. Eles colocaram o salão de beleza só pra isso. E distribuíam esse cupom, tá? Que era um vale e uma escova. E aí no dia seguinte. O cupom só valia pra aquele dia. Vinha um monte de pessoa pra receber a sua escova de graça. E eles gravavam com essas pessoas. A priori também não tinha nenhuma combinação. E essa pegadinha por exemplo. É um morto que levita no caixão. Como é que eles faziam? Eles ligavam pra agência de trabalhos temporários. E falavam que tinha trabalho de um dia. E chegando lá. A pessoa descobria que o trabalho era pra limpeza. Ou ela já ia sabendo que o trabalho era pra limpeza. Não importa. Ela chegava lá pra fazer esse trabalho. E aí ela caia na pegadinha. Ela recebia um cachê. Quando é assim o cachê é um pouquinho maior. E pronto. Esse trabalho de um dia foi cair na pegadinha. Mas ela não chegava sabendo que ela ia cair na pegadinha. Então acontecia na hora. Eu sou morto levitando. E aqui atrás tem uma câmera. Aqui onde é que tá a câmera. E muitas vezes eles chamam atores. Não atores pra encenar. Eles chamam atores porque sabe que o ator vai aceitar autorizar a imagem. Imagina você gastar todo o trabalho de trazer uma pessoa dessa. E essa pessoa não autorizar o uso da imagem. Sendo um ator isso já acaba. Sabe que o ator vai autorizar o uso da imagem. Porque você consegue escolher o tipo da pessoa. Não pode ser uma pessoa muito velha. Não pode estar grávida. Não pode ter pressão alta. E pela agência de atores você já tem todas essas informações. Mais uma vez. O canal 90 no mesmo vídeo. Fala que a mesma pessoa que caiu numa pegadinha. Aparece depois encenando no programa do João Kleber. Ou hora do caso de família. Não lembro. Bom. Nesses programas provavelmente ele estava realmente encenando. Mas na pegadinha não necessariamente. Por exemplo. Aquela pegadinha famosa da menina do elevador. Como que eu acho que eles fizeram aquela pegadinha? Como seria a logística? Eles prepararam o elevador. Aí eles ligaram pra agência de atores. A agência ligou pra um ator. E falou. Olha tem um trabalho. Vem aqui no escritório. No andar tal. Aí ele vai. E pra chegar nesse escritório. Ele passa por esse elevador. E durante esse processo. Ele cai na pegadinha. E quando ele chega lá. Ele descobre que o trabalho era esse. Cai na pegadinha. Recebe a caixa dele. E vai pra casa. Como ele é um cara que já faz comercial. Tal. Ele vai aparecer em algum comercial. Ou figuração em algum programa de televisão. E isso não quer dizer que a pegadinha foi ensaiada. Eu já soube de casos. Que os atores sabem sim. Que vão cair numa pegadinha. Isso por exemplo. É o que aconteceu no táxi do Gugu. Mas eles não sabem o que vai acontecer. No tempo que eu trabalhei no SBT. Eu nunca participei. Nem testemunhei. Nenhuma pegadinha que fosse assim. 100% armado. Tudo ensaiado. Pelo que eu saiba. Eles sempre tentam fazer. O mais natural possível. Até pra ter uma boa reação. Pra ter espontaneidade da pessoa. Que cai na pegadinha. Isso quer dizer que não tenha armação? Não. Não quero. Até porque o SBT é uma empresa. Tipo. Eles não podem perder. Um dia de gravação. Saiu pra gravar. Não conseguiu capturar nada. Vai lá e arma. Faz alguma coisa. Porque aquilo custa dinheiro. E eles tem que apresentar o resultado. Que nem eu participei de uma pegadinha. Com a Ellen Ganzaroli. Tudo muito armado. Tal. Até onde eu sei. Ela caiu de verdade. Mas eu lembro que eu perguntei. Nossa. E se ela perceber? Aí falaram. Se ela perceber. A gente vai fazer tudo armado. De qualquer jeito. Já as pegadinhas. Do YouTube. Eu imagino que realmente. A maioria. Sejam armadas. Porque os YouTubers não tem a estrutura que um SBT tem. Então é muito mais difícil. Pra eles fazerem as pegadinhas. Sem ter que combinar nada. Por causa da estrutura mesmo. Porque é difícil. Você esconder uma câmera. Você construir um móvel inteiro. Pra capturar um negócio. Então. Eu acho que a maioria das pegadinhas. Do YouTube. Devem de fato. Serem sim. Armadas. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Para receber mais conteúdo. Como esse. E continuem seguindo. O conselho daquele homem. Que veio do céu. E isso sim. Era uma pegadinha. O ET Bilu. Busquem conhecimento. Música 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 Tchau.